E aí, galera? Muito bem? Tudo bem com vocês, né? Bom, então agora eu vou fazer uma série de exercícios envolvendo transformações em produto. Então, nós temos aqui todas as fórmulas, praticamente, que a gente tem que saber, né? E detalhe, não precisa decorar nenhuma. Ah, está faltando as do arco duplo e arco metade. Elas estão aqui. Lembre-se que, para você chegar no arco duplo, basta usar A mais A, está certo? E, para você chegar no arco metade, você relaciona a equação do cosseno com a relação fundamental, está certo? Aí você chega no arco metade, tanto para o seno quanto o cosseno. Bom, então, vamos lá. Vamos resolver alguns exemplos, alguns exercícios aqui. Então, suponhamos que a gente tenha o seguinte. Ele vai dar para a gente uma expressão aqui, que é o valor numérico. Então, vamos lá. Ele deu para a gente aí que o seno de 13π sobre 12 vezes o cosseno de 11π sobre 12. Quer saber o seguinte? Isso aqui é igual a quanto? que é o valor numérico. Não é nem para simplificar. Ou seja, quer dizer que tem como a gente encontrar o valor disso. Bom, aí a gente tem que analisar o seguinte. A gente tem um produto aqui. Se você, antes disso, quiser saber quem é o 13π sobre 12, por curiosidade, pode. Pensa assim, π sobre 6. π sobre 6 é 30, né? Então, se é sobre 12, vai ficar metade disso aqui, né? Então, quer dizer que ele é o 15. Só que ele é o 15, 13 vezes. Então, se ele é o 15, 13 vezes, ele vai ser 150, que é 10 vezes, mais 45. Então, ele é o ângulo de 195, esse cara aqui. Então, eu vou escrever aqui, 195. E o 11π sobre 12? Aí vai ser 150 mais 15, né? Então, ele vai ser o 165. Bom, feitas essas análises, apenas a título de curiosidade, mas é sempre bom ver, né? Para saber onde é que a gente está pisando. Ó, então, eu tenho aqui um produto, né? Envolvendo seno e cosseno de valores diferentes. Onde um dos ângulos é 195 e o outro é 165. Então, como que a gente procede? A gente faz isso aqui, ó. A gente tem o produto. Se a gente tem o produto, a gente tem que analisar o lado direito. Ó, então, eu tenho que procurar onde tem produto de seno com cosseno. Onde tem produto de seno com cosseno? Não é na tangente, né? Então, eu não vou trabalhar com tangente. Olha aqui, ó. Seno com cosseno aqui tem. As duas de baixo eu vou jogar fora. Por quê? Porque envolve produto de cosseno e produto de seno. Então, é uma dessas duas aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu analiso assim. Eu vou pensar em dois números cuja média vai dar 195 e cuja metade da diferença vai dar 165. Tá? Essa é a ideia. Ah, eu não consigo pensar nesses números. Então, monta um sistema rapidinho. Olha aqui, ó. Eu sei que o A mais B sobre 2 tem que dar 195, né? Gente, a média, né? No caso da soma aqui, eu sempre vou dar um número maior, né? Por quê? Porque é uma soma, tá? Então, o A mais B sobre 2 dá 195. Quer dizer, então, que o A mais B vai dar 390. Olha lá. Então, o A mais B vai dar 390. Tá vendo? Monta um sistema rapidinho. E o A menos B sobre 2 tem que dar 165. Passo 2 multiplicando, dá 330. Certo? Pronto. Se aqui você já conseguir fazer de cabeça, olha lá, soma dá 390, subtração dá 330. Ah, ainda não consigo. Resolve o sistema. Sem problemas aqui, ó. Somando as duas equações, então, eu tenho que 2A vai dar 720. Quer dizer, então, que o A vai dar 360. E se o A é 360, aqui, ó, 360, para dar 330, quer dizer que o B tem que ser 30. E tanto o 360 quanto o 30 são ângulos muito bons, porque a gente já conhece seus senos, cossenos, tangentes, a gente já conhece tudo. Muito bem. Feito isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a de cima ou a de baixo? Ó, eu preciso do seno do maior e do cosseno do menor. O que eu tenho? Aqui, ó, o seno do maior, cosseno do menor. Então, eu vou usar a de cima. Essa aqui, não. Então, eu vou transformar esse produto na soma envolvendo o seno. Então, eu posso escrever esse produto aqui, ó. Então, agora, vamos organizar, né? O que eu fiz primeiramente? Montei um sisteminha para descobrir que ângulos são esses, tá? Só um detalhe. Se isso aqui for uma questão aberta e o exercício estiver trabalhando com radianos, você não pode fazer essa conta com graus. Você tem que fazê-la com radianos, tá? Como aqui era um exemplo envolvendo uma questão fechada, eu não coloquei as alternativas apenas pelo fato de que não tem necessidade. Não vi necessidade. Então, eu calculei com graus mesmo. E, numa questão fechada, não tem problema. Você pode fazer com graus, né? Normal. Porque o examinador não sabe o que você usou. Se você usou radianos ou graus. Você só tem que marcar a resposta certa. Então, vamos lá. Então, quer dizer que aquele produto vai ser a metade dessa soma aqui, não é? Por quê? Porque esse 2 aqui eu tenho que passar dividindo porque aqui, nesse produto, não tem o 2, ó. Tá vendo? Eu preciso só do produto. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o seno de alguma coisa mais o seno de outra coisa e esses dois caras divididos por 2. Tá vendo? E eu sei que essas coisas vão ser quem? 360 e 30. Como é que agora eu estou resolvendo? Eu vou colocar em radianos. Bom, o 360 é 2π, né? E o 30 é o π, que é o 180, dividido por 6. Pronto. Isso aqui a gente conhece. Isso aqui dá para fazer facilmente. Sendo assim, vamos lá. Seno de 2π, seno de 360, é zero, né? Seno de 30. Seno de 30 é o primeiro que a gente aprende. Então, é meio. Isso tudo dividido por 2. Ou seja, a gente vai ter meio dividido por 2. Só que meio dividido por 2 conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, vai dar 1 quarto. Tá certo? Quer dizer, então, que a gente pode escrever esse produto aqui como sendo apenas 1 quarto. Então, tá aí a resolução desse exercício. Veja que ficou uma resolução pequena, né? Não fica grande, não. Geralmente, o exercício envolvendo soma e produto é rápido assim mesmo. A não ser o do Ita, que eu fiz no vídeo anterior, que lá demorou um pouquinho mais. Mas é Ita, né? Ita é complicado. Bom, vamos pegar mais um exemplo? Bom, vamos supor, então, que ele te dê o seguinte. Ele quer que você escreva isso aqui, ó, seno de A mais o seno de 2A. Ele quer que você escreva isso como sendo um produto. Ou seja, se você precisar dessa fórmula um dia, o que você vai fazer? Bom, então, vamos lá. Eu tenho o seno de uma coisa mais o seno de outra. Vamos ver aqui? Ó, então, eu preciso dessa primeira opção aqui. Então, vai ser o dobro do seno da média vezes o cosseno da diferença da subtração, né? Então, vamos lá, ó. Então, isso vai ser duas vezes, vou pôr aqui embaixo, para caber na mesma tela, duas vezes, o seno da média, então, é A mais 2A, que dá 3A sobre 2, né? 3A sobre 2, vezes o seno da metade da diferença. Só que, perceba o seguinte, quando a gente faz metade da diferença, a gente põe a diferença do maior pelo menor. Então, é 2A menos A, que é A, aí fica A sobre 2. Pronto, então, se você precisar algum dia de somar o seno de alguém mais o seno do dobro de alguém, vai dar isso aqui, ó. Duas vezes o seno da metade do tempo, triplo, vezes o seno do arco metade de A. É apenas isso. Escrever como produto. Escrevi, acabou, morreu. Não precisa de mais nada, tá bom? Bom, vamos supor que você tem, então, o seguinte exercício aqui, ó. Bom, eu quero saber, então, o valor dessa expressão aí, ó. Ou seja, você pode escrever essa expressão como? O que a gente tem, ó? Seno A mais seno B. Então, soma de senos diferentes, de ângulos diferentes. e embaixo, cosseno A mais cosseno B, que é uma soma também de cossenos com arcos diferentes. Bom, então, eu vou ter que transformar essas somas em produtos. Então, vem aqui, ó. Está vendo que eu não vou precisar da tangente ainda, né? Então, vamos pegar esses caras, trazer para cá, para a gente analisar, para saber qual transformação a gente vai fazer. Ó, eu preciso de seno A mais seno B. Então, eu vou precisar dessa de cima aqui, ó. Vamos separar aqui. E eu preciso do cosseno A mais cosseno B. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou jogar fora essa. E vou jogar fora essa daqui. Então, eu vou precisar dessas duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essas duas somas como sendo esses produtos aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, trazer para cá, e vou escrever como sendo aqueles produtos ali. Então, isso aqui vai dar uma divisão entre produtos. e uma divisão entre produtos pode esperar. Alguma coisa vai cancelar. Essa é a ideia quando a gente tem uma divisão de produtos, né? Bom, seno A mais seno B. Então, vai dar duas vezes seno da média. Tá? Então, vai ficar A mais B sobre 2. Aqui, ó. E a gente vai ter o cosseno da metade da diferença. Então, o cosseno de A menos B sobre 2. Então, em cima está pronto. O que a gente vai ter embaixo? Cosseno de A mais B. Então, vai ter duas vezes o cosseno da média. Então, está aqui. Cosseno de A mais B sobre 2. Vezes o cosseno da metade da diferença. Aqui, ó. Ah, então, vamos lá. Como aqui agora a gente tem uma divisão, ó, esse 2 vai embora com esse 2. E o cosseno de A menos B sobre 2 também vai embora com o cosseno de A menos B sobre 2. O que sobrou? Seno de A mais B sobre 2 e cosseno de A mais B sobre 2. Ou seja, seno de uma coisa dividido pelo cosseno da mesma coisa. Então, isso dá tangente dessa coisa. Ou seja, letra C. Está vendo? Vai dar tangente de A mais B sobre 2. Está certo? Vamos fazer mais um? Muito bem. Então, aqui, ó. A ideia é calcular esse valor. Saber quanto que dá. Então, seno de 80 mais seno de 20 dividido por 150. E aqui é complicado, Porque nenhum dos três é um ângulo conhecido. Então, note que apelar para relação fundamental ou qualquer outra coisa não vai rolar. Então, a gente tem que transformar essa soma em produto. Como em cima a gente tem uma soma, então, é nela que eu vou pensar no produto. Então, seno de 80 e seno de 20. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho uma soma de senos. Então, vai dar quem? Duas vezes o seno da média vezes o cosseno da metade da diferença. né? Então, vamos lá. Bom, esse seno de 50 vai ficar eterno aqui, né? Porque está sozinho, não tem como fazer nada com ele. Bom, seno de 80 mais seno de 20. Então, vai ser duas vezes o seno da média. 80 com 20 dá 100 sobre 2, 50. Opa! Olha, isso aqui é interessante. Vezes, aí, é o cosseno da metade da diferença. 80 menos 20, 60 sobre 2, 30. Opa! Então, aqui a gente matou o exercício. O seno de 50 vai embora e a gente vai ter duas vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ah, quer dizer que o valor numérico disso aqui, olha lá, é raiz de 3. Então, da onde parecia que a gente não tinha nada para sair, para torcer aqui, apenas transformando essa soma em produto, a gente conseguiu resolver. Está certo? Bom, vamos mais um? Bom, esse tipo de exercício aqui é um pouquinho mais complexo. Demonstre que essa razão aqui tem que dar secante de 3x sobre 2. bom, então, assim como no exercício anterior, olha aqui, você tem um cosseno de x sozinho em cima, não tem como fazer nada com isso aqui. Só que embaixo a gente tem uma soma de cossenos. Olha lá, cosseno de alguma coisa e cosseno de outra coisa. Então, eu vou transformar essa soma em produto. Bom, então, eu preciso da soma de cossenos, que é essa aqui. Então, essa soma de cossenos, vamos pegá-la aqui e levá-la lá para baixo. Então, eu vou reescrever essa parte de baixo. Note que a gente quer chegar nisso aqui. Então, eu vou pegar o lado esquerdo, que é cosseno de x, e vou trabalhando. Então, vamos lá. Aqui é cosseno de 4x e de 2x. Então, no lugar desse a aqui, é o 4x, no lugar desse b, é o 2x. Então, eu vou ter duas vezes o cosseno da média, 4x com 2x, 6x sobre 2, 3x, vezes o cosseno da metade da diferença. 4x menos 2x dá 2x sobre 2x. Praticamente, já matou, não é? Como aqui agora a gente só tem produto, esse cosseno de x vai embora com esse cosseno de x. Então, ficamos com 1 sobre 2 cosseno de 3x. Só que, quando o cosseno está no denominador, isso aqui é o quê? É o inverso da secante, não é? Então, 1 sobre cosseno de 3x é a secante de x. E o 2 que está lá embaixo? Continua. Pronto. Aí, demonstramos. eu falei no começo que isso é um pouco mais complicado, por quê? Porque demonstração é o tipo de exercício que aparece pouco em ensino médio, né? Então, por conta disso, a gente acaba pensando assim, poxa, fazer esse tipo de exercício, nossa, é complicado, é só letra. Sim, a gente tem que trabalhar com a simplificação, a fatoração, a gente tem que enxergar essas coisas, tá certo? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido a melhor forma de trabalhar nessa transformação de soma em produto, tá? E é isso, deixo para vocês, então, meu abraço. Qualquer coisa, estamos por aí, beleza? Até mais.